Começando mais um vídeo para o canal, dia de show hoje, show de freestyle E bom, já se inscreve aí, já deixa o like que esse vídeo vai ser pesado E vamos passão Galera, estamos aqui no Sandro Dias Camp hoje Em cima já está fazendo showzinho de rock, os caras do skate estão dando rolê lá em cima Já estou equipado porque eu cheguei atrasado E se liga aqui, canino com a pata machucada, não vai andar hoje Sirão vai fazer um rolê E o Kleber está lá em cima, daqui a pouco aparece aí Eu estou aqui para zoar, para fazer bagunça Para encher o saco, né? É, alguma coisa tem que fazer É, ué A rampinha está pertinho, vamos fazer um treininho agora Se liga aqui, louco, pica a represa de fundo Lá em cima, mano, depois a gente vai lá, tem o Boa ali de skate, tem o Ralph Depois eu mostro tudo, vamos fazer um treininho agora E vocês vão acompanhar aí Vou ver se eu encontro o vídeo e deixo aí para vocês Que a primeira e única vez que eu andei nessa recepção eu passei reto Cai, mano, lá para baixo, me fudi Aí Mas hoje vai ser diferente, hoje é showzão Isso, mano, a rampa está pertinho Airbag aqui Segurança, vamos dar um tempozinho, só sentir só Já ir puxando para trás, chegar na distância Para a gente mandar bala e fazer o show E aí 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 Tá, tá, agora ela está alinhando para a rampa Aí E 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 aí Aí galera, finaleira de show Sessãozinha da tarde aqui Podia ter toda quinta-feira Toda quinta-feira seria maravilhoso, mano E aí, os caras representaram Rolezinho hoje, animal Galera, top E é isso, só tenho a agradecer Tudo de bom, rock'n'roll, motocross e skate Aí rapaziada Fim de tarde Cor do sol, animal Pista de freestyle aqui Rockzão E mó rolezão de skate, mano Seria que skate e bike, né? O sol acabou de se pôr lá, mas mano, olha mesmo assim como é que tá Laranja Que rolê louco, que dia louco Lá em cima é o Ralphzão, ó A gente chegou, já tinha rolado lá A gente acabou ficando durante os treinos do freestyle E o galera tava andando lá Mas ainda pegamos o rolêzão do bolo Sandrinho aí, ó Tô acrientado, ó Mandando muito no bolsão também Mano, irado demais, velho Olha as crianças agora lá, se divertindo no bag Daora demais, velho Daora demais, velho Olha o mazal, né? Galera, a cada hora fica mais bonito esse pico, mano Sério, eu tô de cara como esse lugar é bonito E de lado altão também é muito louco Porque dá pra ver melhor a parte da represa Pra lá também tem represa A represa aqui é gigante, né? E olha isso Tipo, as imagens ali do bolsa Saem muito foda As imagens aqui do freestyle saíram muito foda Porque tem esse paraíso de fundo aqui, ó Muito, muito, muito daora Essa represa aqui Aqui a gente tá Aqui é Joanópolis Mas a gente veio por extrema Então a gente veio até extrema, Minas Gerais Depois veio pra cá A represa aqui é a mesma Que pega Joanópolis, extrema Vargem, Bragança É a mesma Piracaia também É a mesma represa essa daqui Ela é gigantesca Rapaziada Estamos voltando pra casa Rolêzão abençoado hoje Desde janeiro de 2020 Que eu não fazia um show de freestyle E hoje, tipo Rola todo aquele nervosismo A rampa que eu andei hoje Eu só tinha andado uma única vez Nela Nessa única vez Eu levei boa rola Então ainda assuma esse nervosismo Essa semana Lá onde estava essa rampa O Léo, parceiro nosso Inclusive, melhores aí pro Léo Tomou um capotaço Acabou quebrando a perna Teve que fazer cirurgia Perdeu o dente Costurou a boca Mano, eu assustou Infelizmente Então rola mais ainda esse nervosismo Puta foda Mas graças a Deus O rolê foi limpo Todo mundo acertou tudo Todos os saltos Todas as manobras Foi muito da hora Uma puta vibe louca Lá no Sandro Dias Camp Toda criançada Tipo, boa energia Os outros atletas também Tanto da bike Quanto do skate Mano, boa energia Tipo, bagulho mágico Mágico de verdade Tipo, o pôr do sol Tudo ali Tudo Bagulho muito louco mesmo Antes que alguém fale alguma coisa Também é bom frisar Que todo mundo que estava lá Fez o teste de Covid Antes de entrar no evento Por isso que Estava quase todo mundo ali Sem máscara E etc Todo mundo passou por teste de Covid Então Estava todo mundo livre de Covid lá Então Estava seguro E isso, mano Obrigadão aí Pra quem assistiu o vídeo Em completo Se inscreve no canal Vai ter muito mais rolê assim Vou soltar mais vários Outros vídeos aí De rolês on the freestyle Então se inscreve Deixa o like aí Pra fortalecer Ajudar a gente E isso, galera Valeu Comenta aí o que você achou Do rolê de hoje E valeu É nóis